Há mais de 49 anos atuando no mercado, a corretora WIS marcou presença no CQCS InsurTech & Innovation, maior evento de inovação em seguros da América Latina. Especializada em banca assurance e atuando como distribuidora de consórcio e crédito, a companhia teve a chance de apresentar todo o seu engajamento no mercado através dos seus valores e serviços de fácil acesso tecnológico. Mas o mais importante de tudo é o networking que é construído a partir de um evento que trata somente do segmento de seguros. Eu acho que está de parabéns o CQCS por conseguir construir isso, trazer 2.200 pessoas ligadas ao segmento de seguros. E a WIS está muito satisfeita de estar aqui presente e certamente estará presente nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto